Música Fizemos tudo, não só eu, a minha pessoa, mas como os amigos, com a ajuda dos amigos de Manoel Nós chegamos a trabalhar para que fosse feito o deslocamento de competência Com a ajuda também do ex-governador daqui, do Eduardo Campos, que também fez uma carta Para o governador da Paraíba, e o governador da Paraíba também aceitou Aí conseguimos fazer o deslocamento de competência Não só acompanhei a vida do meu filho, como também as ameaças, todas eu sabia e sei As ameaças que ele sofreu, e eu também, ele vivo, eu fui também ameaçada Para que ele recuasse, mas não foi essa educação que eu dei ao meu filho Ele era um homem íntegro, correto, e ele defendia aquelas pessoas que precisavam Hoje eu choro, com muita saudade dele, mas eu tenho muita pena das pessoas que ele defendia e que ele ajudava É um legado muito rico, porque ele foi uma pessoa muito importante para os direitos humanos Ele fazia parte dos direitos humanos da OAB, de Pernambuco Ele trabalhava em prol das pessoas menos favorecidas Hoje nós estamos com o centro, Manuel Matos, lá em També Onde nós temos um advogado E esse advogado está dando um suporte Não a continuação de Manuel, porque Manuel é insubstituível Para aparecer o Manuel vai durar ainda muitos e muitos anos Eu acredito que Manuel deu a vida por uma causa que vai ter muitas vitórias Porque agora mesmo tem o caso do promotor E foi justamente, só conseguiram por conta do caso do Manuel E daí ele viu que tinha mais de 200 pessoas mortas sem ser julgadas E o trabalho dele foi esse Ele denunciou o grupo de extermínio Então o grupo de extermínio foi quem acabou com o meu filho Ele já entrou para a história Porque para você, o primeiro caso federalizado E da maneira como houve, a morte já entrou para a história Dona Ana, e de onde vem tanta força? É porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus E eu acho que Deus está me mantendo em pé E você não acredita na condenação amanhã dos cinco acusados pela morte do seu filho? Eu acredito, acredito Estou muito confiante Porque a justiça é a justiça que vai ser feita A justiça é a justiça que vai ser feita